Começa agora o quadro Você e o Doutor. O médico de família Antônio Sproisser vai esclarecer as dúvidas a respeito da menopausa. Se você tem alguma dúvida, envia através das redes sociais utilizando a hashtag Hoje em Dia. E a primeira pergunta vem das ruas. Camila tem uma dúvida e faz agora. Preste atenção. Bom dia, meu nome é Camila e a minha pergunta é Doutor, por que algumas mulheres sentem os sintomas da menopausa mais cedo? Boa pergunta de Camila, doutor. Então, Camila, olha só o que acontece. Geralmente o relógio biológico da mulher está localizado aqui, no ovário, porque produz vários hormônios, como estrógeno e progesterona. Só que quando a mulher chega no período da menopausa, existe um relógio do tempo aqui, olha. Que para umas pode ser mais cedo, para outras pode ser mais tarde. E a gente nunca sabe exatamente que horas vai começar. Mas com certeza alguns fatores são importantes, como alimentação saudável, não fumar e praticar atividade física. Se você fizer isso daqui, o teu relógio biológico vai agradecer bastante. E quando o assunto é menopausa, nós mulheres temos muitas dúvidas e a próxima pergunta vem das ruas. Olha só, doutor. Bom dia, meu nome é Sandra. Doutor, eu gostaria de saber se na menopausa pode desencadear outros problemas de saúde? Ah, essa pergunta sua é muito importante. Por quê? A mulher durante a menopausa, ela pode desenvolver doenças cardíacas iguais aos homens, insônia, o sono fica completamente irregular, ela entra num quadro depressivo que não tem explicação nenhuma, osteoporose cada vez mais progressiva, alguns tipos de câncer, como mama e endométrio, alterações no sistema reprodutor e finalmente alterações no sistema urinário. A mulher começa a perder urina, infecção urinária, cistite de repetição, isso tudo durante a menopausa. Por conta da menopausa. Por conta da menopausa. Agora, doutor, é verdade que a nossa pele, ela envelhece mais rápido depois que a gente entra na menopausa? É verdade, por quê, Ana? A pele da mulher, aqui a mulher está uns 25 anos de idade, olha que maravilha, ela entra na menopausa, olha a diferença agora, ela fica mais enrugada, mais seca, aqui tem uma pele normal e aqui a pele da mulher durante a menopausa, olha a diferença aqui, olha, então ela fica com menos elasticidade, a pele afina e fica totalmente ressecada, às custas do hormônio estrógeno, é isso aí. E tem mais perguntas, doutor, olha só. Bom dia, doutor, meu nome é Maíra e eu gostaria de saber como uma mulher descobrirá se terá menopausa precoce? Tem como, doutor? Obrigada, Marília. Olha, Marília, olha o que acontece. Geralmente, a mulher, a menarca, que é a primeira menstruação, ocorre aos 12 anos e a menopausa chega aos 50. Agora, se você tiver uma menarca mais cedo, por exemplo, aos 7 anos, a tendência é de você ter uma menopausa começando aos 40 anos de idade. Mas isso é muito variável. Agora, o que realmente é importante é que a menopausa precoce pode acontecer com doenças autoimunes, como o lúpus e a tiroidite de Hashimoto, histórico familiar, a sua mãe teve menopausa precoce, você pode ter, e cuidado com o cigarro, evite fumar. Eu sempre digo que o tratamento da menopausa começa já na adolescência. A mulher, quando é na adolescência, já tem que começar a cuidar para a menopausa ser muito boa. Temos outras perguntas direto das ruas. Vamos lá. Olá, doutor. Eu sou a Zita, tenho 46 anos e gostaria de fazer uma pergunta. Será que dá para adiar a menopausa? Será? Zita, mandou a pergunta da internet e gostei. Então, adiar a menopausa não dá. Quando você vai entrar na menopausa, você vai entrar mesmo. Não tem como ficar tomando... Não tem tratamento, não tem mais nada. Você pode fazer vida ativa, não tem nada mais. Não importa, ela vai chegar. Não dá para adiar, vai chegar. Porque as pessoas, as mulheres, aproveitando a pergunta da Zita, elas usam alguns hormônios hoje anticoncepcionais, contraceptivos, para poder não menstruar. Isso pode retardar a menopausa, doutor? Então, olha o que acontece. Quando você toma algum tipo de hormônio, você, por exemplo, quer evitar a gravidez. Então, você toma hormônio, aliás, a mulher moderna, ela deixa de ter a menstruação para não engravidar. Então, ok. Então, ela toma a pílula, faz implante. Mas só que a mulher, quando chega aos 40, 45 anos, que é a hora de ela entrar no período perimenopausa, o que ela pode fazer? Ela pode parar, o médico pode sugerir. Vamos parar de tomar os remédios e ver como é que você fica. E se ela não quiser parar? Se ela quiser tomar, então nós vamos ter que lançar a mão de exames de laboratório, como medir o FSH e medir o estrógeno, para saber se ela está entrando realmente na menopausa. Então, aqui vai a dica. Se você não quiser parar de tomar pílula e colocar os implantes durante a 30, 35, 40 anos, a gente tem que fazer alguns exames de sangue. Ou então, para de tomar aos 45 anos, aos 50, e aí vê os sintomas que você vai ter. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.